As mudanças climáticas fazem as temperaturas subirem todo mundo. Incêndios de grandes proporções no Canadá, Havaí, Portugal e Espanha causaram destruição. No Brasil, o aquecimento global já fez vítimas no Rio Grande do Sul e no Pantanal. E com o fenômeno El Ninho, a tendência é piorar. Na Bahia, o governo do estado está se preparando para o período mais crítico dos incêndios florestais. São aviões, helicópteros, novos equipamentos, além do corpo de bombeiros e brigadas voluntárias. Mas esta é uma luta de todos. Faça sua parte. Não jogue pontas de cigarro no chão. Não acenda fogueiras. Não use fogo para limpar áreas de plantio. Não queime seu lixo. Bahia sem fogo. Todos juntos vamos proteger a vida. Ao menor sinal de incêndio, denuncie. Governo do Estado. Bahia.